Somos mulheres, amiga, sensível, companheira, amorosa, fiel, virtuosa, especial, linda, a perfeita criação de Deus. Sarah, cheia de fé, respeitosa, bonita e mãe do povo de Israel. Sarah, já idosa, abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da vida. Ela ficou sempre ao lado de Abraão para o apoiar. Sarah creu em Deus e com 90 anos, seu sonho se realizou e ela teve um filho. Deus encheu seu coração de alegria. Miriam, irmã mais velha de Moisés, profetiza, líder de louvor, inteligente. Miriam nasceu e cresceu como escrava no Egito, mas ela cuidou do seu irmão bebê, Moisés, que depois tirou seu povo da escravidão. Além de líder de louvor, Miriam era profetiza e muito respeitada entre os hebreus. Raabe, corajosa, crente em Deus, salvou sua família. Raabe era prostituta de Jericó, mas ela salvou a vida de dois espiões hebreus. Por causa disso, sua família foi salva. Quando os hebreus atacaram Jericó, por sua fé, uma mulher desprezada ganhou um lugar entre o povo de Israel e se tornou a antepassada de Jesus. Ganhou um lugar entre os heróis da fé. Débora, juíza, profetiza, líder de guerra. Débora era uma profetiza e juíza que liderava Israel quando não havia rei. Ela convocou o exército e animou os guerreiros, que derrotaram os opressores. Debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz durante 40 anos. Ruth, leal, delicada, trabalhadora e fiel a Deus. Ruth não era israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus. Foi sua dedicação e amor a Deus e seu amor a sua sogra. Ela abandonou sua casa e família para servir a Deus. Trabalhadora, respeitosa, lute, conquistou o coração de Boaz e foi bisavó do rei da Ana, mulher de oração, fiel, adoradora, mãe do profeta Samuel. Ana não podia ter filhos. Ela confiava em Deus e orou com fé por um filho. Quando Deus lhe deu um filho, ela o dedicou a Deus em gratidão. Seu filho Samuel cresceu no tempo e se tornou um grande profeta. Esther, bonita, inteligente, sensata e corajosa, era uma jovem israelita que ganhou o maior concurso de beleza no seu tempo e se tornou rainha da Pérsia. Ela foi muito corajosa e arriscou sua vida para salvar o seu povo de um grande massacre. Deus deu beleza, graça e inteligência a Esther para que ela pudesse proteger seu povo. Maria, humilde, obediente, pensadora, mãe de Jesus. Maria era uma jovem simples que foi escolhida para uma grande missão, ser mãe de Jesus. Ela não rejeitou essa missão, mas aceitou com fé. Maria certamente ajudou a educar Jesus e anos mais tarde o viu ressuscitado em glória. Priscila, professora, corajosa, operadora e líder da igreja. Priscila é um exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava junto com seu marido, Atla, para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram a igreja em sua casa. Priscila e Atla, seu marido, também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo para a obra de Deus. Você sabia que Jesus entregou a missão mais importante da história do Evangelho a uma mulher? Sim, a notícia da ressurreição de Cristo foi entregue a uma mulher. E ela teve a grande missão de propagar a maior notícia de todos os tempos que mudaria a história do mundo. Como você se vê mulher? Como você se sente? Como está sua autoestima? Valorize-se. Jesus morreu na cruz por você. Ame-se. Seja mulher. Você é a maior criação de Deus. Aceite-se e cuide de você mesmo. Que nesse dia da mulher venhamos a ser mulheres, assim como essas da Bíblia. Mulheres que superaram suas dificuldades. Toda a opressão imposta pela sociedade a uma mulher. E foram exemplos. E foram referências. E foram agentes de transformação no lugar onde elas estavam. Que você, mulher, seja assim como essas grandes mulheres da Bíblia. Uma mulher diferente. Uma mulher virtuosa. Que assim como o provérbio diz, quem achará? Seja você mesma. Essa mulher. Finaliza esse vídeo desejando um ótimo dia da mulher. E que nós, mulheres, venhamos a ser diferentes. Venhamos a ser mulheres cheias de Espírito Santo e cheias de Jesus. Como propagadora do reino de Deus.